Viola na internet, viagem em todos os setores Agradecendo as pessoas, nossos patrocinadores Dando seguida ao trabalho, seguida aos seguidores Programa de seus valores, que tem pessoas bacanas Programa que vai ao perejo e que vem da vista serrana E eu sou um dos convidados nesse correr de semana Nosso bonito programa, cada dia ele compete Primeiro começa às seis, depois depois termina às sete Por isso também é chamado Viola na internet Eu sou um que pinta o certo e canto fazendo gracejos Aqui se fala da vaca, fala de boi e de queijo E esses programas nos levam na casa dos sertaneiros Cheguei cantando os desejos de quem gosta da cultura O programa da viola repete e aqui segura E a altura do programa, a nossa dupla é altura Aqui nos dá cobertura e se canta a todos os lados Uma cantoria mista com produtos variados E um cardápio de repente pra todos os convidados No Brasil vários estados vou demonstrando os encantos E aquecendo essa cultura sem precisar de espantos Hoje a cidade é lajeira e o local é posado a santos Aqui tem vários escantos, tem oásis, tem desertos E eu sou como um passarinho que quero voar liberto E quando canto na cidade trago o sertão para perto Com você eu tô liberto na hora da cantoria E aqui na posada santos, hoje faço a cantoria Porque o proprietário é peda borracharia Essa nossa cantoria vai além dos carrascais Vai da cacima de água, vem do morão dos burrais Eu vou fazer o impossível que impossível Jesus faz Motivos sentimentais a gente cantando traz Pra o povo que admira repetista de cartaz Na hora que improvisa na cacima eu lhe trai mais Se fala dos areiais, fala de fauna e de flora De catinga, de ticaca, também fala de carbora Que a boca é como uma fonte jogando o verso pra fora Ninguém não se apavora, você que é tão primeira Se a cidade é Lagedo que eu conheço a Ribeira E a dupla que está cantando é Tambião e Nogueira Nós vamos dessa maneira Cantando a cada momento Procurando a melodia Tocando no instrumento E ouvindo o som da viola Que vem das asas de ferro Fazendo o meu movimento Vou lutar sem preparado Você da mesma maneira No improviso é resultado Se a cidade é Lagedo E emagrece do Estado Me sinto maravilhado Com toda espontaneidade Para cantar do seu lado Me possui tranquilidade Quero cantar pra Lagedo Essa bonita cidade Eu conheço essa cidade Para mais de 15 anos Pedro da borracharia É empresário que tem planos Que incentiva a cultura Dos poetas veteranos Pra falar dos oceanos Neste momento eu me atrevo Querendo pagar as contas Aquelas que sei que devo Cantando serra de serra A planíssimo relevo Também eu sigo no trevo Também vou na linha reta Vou gostar pra o Deus e o mundo Que também nasci poeta O que falta em minha mente Desce em Jesus e comprar Cantar é a nossa meta Sem ter a frase pelega A gente agrada Cantando e o povo nos aconchega Do chão ninguém vai sair E do céu sei que ninguém chega Beleza, 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 primeiro de luxo Um cheiro no coração de cada um de vocês Que estão curtindo Eu admiro poeta Quando vai ou quando vem Que pode cantar pra mil Que pode cantar pra mil Canta pra dez ou pra cem E o tom de fazer Repente é artifício também O poeta canta bem O poeta canta bem Dizendo que é preciso Bota dinheiro no bolso Na hora que está liso Sempre agradando a plateia Cantando de improviso Cada um tem um juízo Mas nem tudo é capaz Os engenheiros da NASA Vêm ao espaço, se verás E não faz nenhum improviso Do jeito que a gente faz Caminhoneiro é capaz Caminhoneiro é capaz Viajando ele é preciso Caminhoneiro é capaz Viajando ele é preciso Enfim ou pesquiso Mas duvida fabricar Um verso de improviso Toda hora eu analiso Veis cidade pra ser tão Jesus deu a Silvio Santos o tom de apresentador E Jadaminha um cavalo canto e Deus fez pra ser cantador Sei que o aviador anda e dirige avião Pilotando em todo canto a muitos metros do chão Mas é diferente do poeta, do verso e da profissão Bill Gates tem estimação e um dom que o povo lhe estima Ele fez a internet que o satélite pega em cima Mas Deus não lhe deu o dote pra ele fabricar rima Cada arte tem seu clima, admiro o professor O médico que estuda tanto também cura nossa dor E pra completar nossa vida Jesus fez o cantador Tem estudo pra doutor e um grande cirurgião Você fez santo do morro, inventou o avião Mas nunca fez um repente com rima e com oração Tá dando sinal Não, não, não Não, não Não, não Boeta quem tem a situação Cantando de mundo afora Pois vai em todos os lugares, isso ninguém não lhe ignora Dá espetáculo no chão, fazendo o verso na hora Tem quem faça uma história em uma noite de evento Tem quem vai na medicina e consiga o medicamento E é difícil fazer verso tirado do pensamento Se o vaqueiro é cem por cento, entra na mata fechada A profissão de vigia é de dia e madrugada E a profissão do poeta é a viola afirmada Tem quem faça uma estrada com um sapo contra dor Tem quem faça uma estrada com um sapo contra dor E o que tem no meu juízo, só Jesus é sabedor Profissão governador de prefeita, presidente E o pistoleiro de aluguel só vive de mata gente Do poeta o seu trabalho, a profissão é de repente Eu já disse certamente, sem querer ser mais perverso Que canto as coisas da terra, céu e lua e universo E as células do meu juízo só funcionam com o verso Eu durmo e acordo com ela, revirando dentro do meu pensamento Eu vivo tentando esquecê-la, mas tento perdido toda vez que tento Eu ando sonhando acordado, vivendo a mentira e querendo a verdade Tem horas que a gente sonha, que o coração pensa que é realidade Tem horas que a gente sonha, que o coração pensa que é realidade Meu coração está chorando, chorando de amor por ela Meu coração está doente, eu estou carente dos carinhos dela Eu ando me contrariando toda vez que olho para a foto dela As vezes pergunto a mim mesmo que fique errado para ficar sem ela A vida é de idas e voltas, aceitos e erros contra e a favor O certo é que eu errei pensando que havia acertado e na moto do amor Meu coração está chorando, chorando de amor por ela Meu coração está doente, eu estou carente dos carinhos dela Eu vou correndo contra o tempo de olhos fechados para não ver a vida Eu tento buscar noutras bocas o sabor dos beijos da minha querida Eu canto pra ver se não choro, choro quando canto que até nem percebo Aí é uma noção Eu bebo pra não lembrar dela, mas lembro de amor Toda vez que bebo Eu bebo pra não lembrar dela, mas lembro de tudo Toda vez que bebo Meu coração está chorando, chorando de amor por ela Meu coração está doente, eu estou carente dos carinhos dela Uma cantoria boa em todo canto é aceito Mas como diz o ditado, eu vim pra adorar no peito Porque se for bem polido, o povo pensa que é feito Também vou do mesmo jeito, isso aí não abavora O meu destino é viver cantando de mundo afora Agora agrada em qualquer plateia, com repente não Eu também sei ter demora ao som do meu instrumento Tanto faz pé de parede quanto cantar num evento Mesmo sendo de improviso, chego a noventa por cento Soltando o meu argumento, vou conquistando o espaço Quetando para a galera, sem precisar de fracasso Se eu não posso fazer tudo, mas tudo que posso eu faço Com a viola no braço vou procurando cartaz Fazendo todas as coisas que eu sei que o cantador faz Para as críticas fica de menos e os elogios sem mais Gosto de cantar com gás Gosto de cantar com gás pra plateia que respeita Que onde tem cantiga boa O ouvinte não rejeita E a viagem é mais pequena depois que a estrada é feita Da esquerda pra direita Da esquerda pra direita eu nunca fiquei perdido Gosto de cantar com gás Por o dor de ser poeta Eu sou agradecido Pra quem me der uma palma Não fica arrependido Pois no sentido Bem sentindo Vou dizer na liderança Eu só sei cantar vexado Porque cantar não me cansa E também só dou a passada No lugar que a pena alcança Se acaso tiver mudança Se acaso tiver mudança Eu vou por outra fronteira Porrando a minha viola E o acento da cadeira Que quem canta sem pensar No final só te verteira Cantar não é brincadeira E qualquer localidade Precisa cantar cantando Em busca da novidade Se eu não levo a carga toda Levo menos a metade Eu tenho capacidade Do mais velho ou do mais novo Aonde eu passo a cantando O povo me dá a prova O primeiro se pensa O verso pra depois Dizer pro amor Gosto de cantar Tão povo liguindo na caminhada Quero a cantilhão ligeiro Ouço o que só presta A vexada Porque quem só canta Levo pensa que não canta nada Se for falar E se for falar E se for falar de escada De garrote De bezerro Se for falar de lixão De montanha E de aterro E se a língua Até o tupê Sua prática Conserto eu Sem precisar Sem precisar Eu também Sempre analiso Sou poeta inteligente Não quero ficar atrás E nem penso em cantar na frente Os que tiram do caderno Já eu sei tirar da mente Eu sei fazer De repente Na hora Fazendo assim Cantando aqui Em lajeiro Salgueiro Belo Já tem Duvida Minha Fraterna Dizer Converso Tá ruim Se me chamar de mirim Eu não vou fazendo treta Pra que fazer Um balaio Para um Brasil De uma estreta Que eu não sei Gastar dinheiro Com papel Nem com caneta Cada um se comprometa A agradar sua galera Pra depois sair dizendo Dizer que nada prospera Porque quem vai O lado errado Nada a vida nunca gera É o Deus que me prospera Seja daqui ou diante Que ele me fez poeta E o dame não cavaltante Só consegue escrever carta Pra mãe que mora distante Sei cantar a todo instante E a noite também o dia O meu verso é um produto Que a própria mente queia E é criada Na hora A minha mercadoria